Alô, quarto ano! Todo mundo aí animado, porque está chegando o final de semana. Hoje é sexta-feira. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre divisão. Vamos lá? Aula de matemática, divisão. Então, nós vamos falar sobre divisões exatas ou não exatas. O que seria divisões exatas e o que seria uma divisão não exata? Dividimos com o objetivo de partir ou separar em diversas partes, só que essas partes são iguais. Ao dividirmos um número por outro, podemos gerar resto ou não. Vamos ver como. No caso, se o resto for zero, é uma divisão exata. No caso, se não for, se lá no resto sobrou alguma coisa, ela é não exata. Exemplos. Uma não exata. Esse aqui, 15. Essa operação, 15 dividido por 2. Qual o número que vezes o 2 vai ser mais próximo do 15? O 7. Por quê? 7 vezes 2 é 14. 2 vezes 7 também é 14. Então, 2 vezes 7 é 14. Aí, eu coloco o 14 aqui. Se eu tenho 15, eu tiro 14 e vai restar 1. Então, é não exata por causa disso. Porque eu tenho no lugar do resto o número 1. Agora, vamos ver quando é exata. 14 dividido por 2. Qual o número que vezes o 2 vai dar mais próximo do 14? O 7. Então, 2 vezes 7 é 14. 14 menos 14 é 0. Então, não restou nada aqui. Então, é exata. Aqui restou 1. Não exata. Diferentes maneiras de dividir. Ao final de uma festa, na escola, 3 professores recolheram as 39 cadeiras que estavam espalhadas pelo pátio. Se os professores recolheram a mesma quantidade de cadeiras, quantas cadeiras cada um recolheu? Para eu resolver isso, eu tenho que dividir 39 por 3. 39 cadeiras dividido por 3 professores. Então, nós temos aqui... Então, nós temos a barra de 10, 3 barras de 10, 6 cubinhos. Então, aqui, dezena e unidade. Então, eu coloco 1 barra de 10, 1 barra de 10, 1 barra de 10 e 3 cubinhos para cada professor. Então, quando eu divido em grupos assim, nós temos cada professor recolheram 13 cadeiras. Essa é uma forma de dividir. Agora, como nós temos outras formas de dividir, eu vou apresentar uma outra situação. Observe como Kátia e Laura calcularam a divisão. 39 dividido por 3. Fazendo estimativas. Então, elas trabalharam com estimativas. Acho que o 3 cabe 10 vezes em 30 e 9. 10, porque ela fez o quê? Ela tirou o quadro valor de lugar, o valor posicional dele é dezena. Então, se eu for dividir para 3 pessoas, cada um vai ficar com 10. E o 9, cada um vai ficar com 3. Sobraram 9 unidades. Acho que o 3 cabe 3 vezes. Em 9, o resultado de 10 mais 10 é o quociente da divisão, que é 13. Essa é uma outra forma de dividir. E nós temos uma outra maneira de dividir. Também podemos calcular o resultado do 39 dividido por 3 usando o algoritmo usual. Esse que a gente está aprendendo a fazer a continha. Então, vamos lá. 39 dividido por 3. 3 dividido por 3. 3, 1. Qual o número que vezes o 3 vai dar mais próximo de 3? 1. 3 vezes 1, 3. Aí, eu coloco o 3 aqui, vou subtrair, vai dar 0. Aí, eu vou lá em cima e ponho uma virgulazinha aqui. Aí, eu vou lá em cima e desço o 9 do lado desse 0. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9 para 9, 0. Então, não restou nada. Divisões com trocas. Observe como podemos fazer a divisão 72 dividido por 2 usando o algoritmo usual da divisão. Em seguida, complete as questões. 72 dividido por 2. Como que nós iremos fazer isso aqui? Qual o número? Esse que tem que ser o raciocínio de vocês. Qual o número que se eu colocar vezes o 2 vai dar mais próximo do 7? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Vai passar. 2 vezes 3, 6. Espera aí. É o 6 porque está mais próximo do 7. Porque 2 vezes 2, 4. Falta muito para chegar ao 7. 2 vezes 3, 6. Está muito perto. E 2 vezes 4, 8. Já passou. Então, não pode passar. Tem que ser um número que encoste no 7. Então, vai ter que ser o 3. 2 vezes 3, 6. Desce o 2, 12. Qual o número que vezes o 2 vai dar mais próximo do 12? O 6. Aí, você coloca o 6 aqui. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Essa é uma conta exata porque não sobrou nada. Mais uma continha com divisões, com trocas. Veja como Aline, Bruna e Flávia calcularam o resultado de 64 dividido por 4. 64 dividido por 4. O 6 dá para dividir por 4. Então, qual o número que vezes o 4 vai dar mais próximo do 6? 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2, 8. Então, passa muito. Então, é 1. Aí, você coloca o 1 aqui embaixo. 4 vezes 1, 4. 6 menos 4, 2. Eu desço o 4. Agora, eu tenho 24 dividido por 4. 24 dividido por 4, qual o número que vezes o 4 vai dar mais próximo de 24? O 6. 4 vezes 6, 24. 24. 24 menos 24, 0. Uma conta exata. Agora, beijinhos da Tia Aline. Fiquem com Deus. Boa semana. Fiquem em casa. E com tudo bem. Tá bom? Beijinho.